E agora, falando sobre essa brincadeira entre o que é fato e o que a gente acha do Bolsonaro e do Lula, eu vou recomendar uma parada pra vocês. Eu vou recomendar uma parada pra vocês que vocês precisam olhar, tá? Eu vou deixar o link já aqui na descrição, nos comentários. Eu preciso que vocês olhem esse documentário que vocês recomendaram pra mim. Eu demorei mais de um ano pra olhar. Como se tornar um tirano. E agora nós vamos fazer uma ligação com o que está acontecendo nesse exato momento. Nesse exato momento dentro do Brasil. Vamos fazer aqui. O pessoal tá comentando que a cesta básica não é zero, mas não é isento. Tem menos imposto, mas vai ter aumento. Ok, mas igual vai ter aumento. Como se tornar um tirano. Vamos fazer um paralelo com o que está acontecendo agora no Brasil? Nós não vamos olhar nada. Mas vamos ver qual é a ordem. Nesse documentário, eles mostram qual a ordem que nós temos que seguir pra você se tornar um tirano. Primeiro. Olha o paralelo. A cabeça de vocês vai explodir. Porque todos esses ditadores que são comentados aqui existiram, né? Isso aqui é factual. Primeiro capítulo. Tome o poder. Pra você se tornar um tirano. Pra você se tornar um ditador. Primeiro, você tem que tomar o poder. Lembram daquele vídeo que caiu um tempo atrás nas redes sociais aí? Que eu não vou citar quem era, mas é um desses caras que anda vestido que nem o Batman aí. Falando que eleição não se ganha. Eleição se toma. Eu até achei interessante que foi traduzido aqui como tome o poder, correto? Então, a quadrilha tomou o poder, correto? Ela não é. Isso estamos de fato. A quadrilha está no poder. Acabe com os rivais. Olha que interessante. Acabar com os rivais. Como que acabar com os rivais? Claro que aqui eles dão alguns exemplos onde as pessoas botam os rivais num paredão de fuzilamento. Mas nós temos aqui, acabar com os rivais pode ser como o Saddam Hussein costumava executar. O Daniel Ortega costuma prender pra sempre. Que é o amiguinho do Lula. Ditador na Nicarágua, né? Acabar com os rivais pode ser deixar inelegível. Fazer com que essa pessoa, né? Morto não se elege. Quem está preso. Se bem que quem está preso quase se elegeu no Brasil, né? Estava cagando num buraco até esses dias e agora está preso no Brasil. E agora, isso aqui já está acontecendo, tá? Isso aqui já está acontecendo. O Dallagnol já foi pra banha. O próximo vai ser o Sérgio Moro. Todo mundo está ciente disso. Qualquer preguinho que se destacar um pouquinho, vai embora. Esses primeiros dois já está feito, tá? Esses, passo um e passo dois, check, check, ok? E agora começa o Reine pelo Terror. Eu vejo que esse Reine pelo Terror não vai ser com execuções em massa, não vai ser com genocídios. No Brasil, não. Vai ser com a reforma tributária. Por incrível que pareça, cara. Eu, sinceramente, eu não vejo que esse Reine pelo Terror vai ser como manter o povo no controle. Aqui, mostrou os ditadores aqui, fazendo um reajuste da quantidade de pessoas vivas no seu país. Eu vejo que no Brasil, se a reforma tributária passar, já era. A gente vai ser reinado pelo Terror. Por quê? A escola vai aumentar mais de 50% o imposto, a comida. Vocês viram que a comida, a previsão de aumentar a comida dentro do Brasil é 60%. A comida dentro do Brasil, com a reforma tributária, a previsão de comida... Você sabe comida? É pra aumentar 60%. Isso foi um dado feito pelo negócio dos sindicatos dos mercados aí, que teve. Alguma dessas instituições aí que cuidam do preço dos mercados. 60%, irmão. Faz o L, filho da puta. Né? Ó, depois, controlar a verdade. Olha a PL 2630 aqui. Olha a PL 2630 aqui. A PL 2630 passando, esse aqui, esse controle é verdade e tá garantido. Correto? Ou não correto? Com a PL 2630 passando, eles vão controlar as narrativas. Eles vão tirar todos os canais que falam contra o governo do YouTube. Vão tirar todos os canais que falam contra eles, como já estão fazendo com a Jovem Pan. Né? Eles vão tirar todas as pessoas que não concordam 100% com o Estado. Vão tirar. Vão acabar com a vida dessas pessoas. Novamente, eu não creio que acabar com a vida dessas pessoas seja, tipo, como o Stalin fez. Né? Que era, né... Matando as pessoas, né? Mas eu creio que no Brasil vai ser uma parada violenta nesse tipo de... Cara, desmonetiza, tira todo mundo, faz que nem fizeram com o Alan dos Santos, né? Só que com milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas com canais pequenos como o meu. Né? E aí, nós temos depois ali, criar uma nova sociedade, né? Para o ex-rebelde que virou o ditador, o Muammar Gadda... Ó, o Gaddafinho. Lembra do Gaddafinho? O Gaddafinho já apareceu várias vezes aqui no canal. A liberdade de expressão e o direito de se reunir são empecilhos para mudar a sociedade. Ó, tá vendo? Vocês lembram que passaram lei lá que não podia ter... Ó, liberdade de expressão acaba com a PL 2630. Então, esses dois aqui meio que vão andar junto, né? A liberdade de expressão acaba. E essa parada de se reunir... Vocês lembram que agora o STF passou? Que não pode mais fazer agrupamento de pessoas devido ao 8 de janeiro, que aqueles imbecis foram lá quebrar as paradas? Ó, um grande abraço para os bolsonaristas idiotas lá, o pessoal mais louco aí, fizeram para a nossa sociedade. Vocês deram o check que eles precisavam para poder botar isso aqui, ó. De criar uma nova sociedade, tá? E depois que tu conseguir fazer o passo 1, 2, 3, 4 e 5, tu governa para sempre. Acabou, já era. E aqui eles mostram aqui a dinastia Kim, né? Os Kim Jong-Yun, Kim Jong-Peng, Kim Pong-Peng, Kim Pong-Pong, né? Então, cara, não tem como, né? Você olhar esse documentário aqui na Netflix, né? De como se tornar um tirano e não fazer paralelos com o que está acontecendo nesse exato momento dentro do Brasil. E é estranho, né? A gente vê esse tipo de coisa e fala assim, não é que está acontecendo lá fora, está acontecendo num paizinho de merda, África do Sul, lá que ninguém está nem aí, é um país esquecido por Deus lá do Oriente Médio. Não, não, está acontecendo isso agora, exatamente aqui. Está acontecendo exatamente aqui. E o legal é que a mídia não está falando nada. Censuraram a Jovem Pan? O que a Globo falou? Nada. O que a Record falou? Nada. O que a SBT falou? Nada. Ninguém reclamou, ninguém falou nada. Só que no momento que esses caras estiverem lá no poder e controlarem a mídia e virarem realmente um fascista, como eles acusavam o Bolsonaro de ser, quando eles estiverem lá em cima, qualquer um, qualquer jornaleco, qualquer coisinha que alguém falar, pau na boneca. Entendeu? Então esses caras, esses jornalistas hoje, esses jornalistas hoje que estão quietinhos, quietinhos, não estão falando nada, todos esses caras vão sentar depois, irmão. Isso é frustrante, né? Tu vê que... É que nem aquela cena do... Eu olhei no cinema essa porcaria, mas aquele filme do Star Wars, episódio 1, se eu não me engano, a princesa Midala, lá ela comenta, né? É assim que a democracia morre. Com aplausos, né? Ela não fala aplausos. Ela fala, tipo, aplausos... Thunderous clapping. Uma coisa... Eu não lembro qual é a palavra que ela usa, mas é tipo aplausos ressoantes, né? Ela fala o seu negócio. E é isso que a gente tá vendo agora. É a Padmé? Padmé, a Midala, a Padmé, tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Tudo Star Wars, ninguém liga. Você tá entendendo? Vou arrumar treta com outro grupo agora, né? Mas é muito estranho, cara, que essas pessoas não estão vendo que isso com certeza vai vir morder o rabo deles, cara. Então, qual que vai ser o futuro do Brasil? Um futuro ruim, cara. Um futuro ruim. Vai ser... Vai ser... É inevitável que o futuro do nosso país vai ser realmente um futuro muito ruim, cara. Infelizmente. Infelizmente. O que vocês acham disso aí, cara?